Olá pessoal do EJA3, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é a formação do território brasileiro. Vamos lá? Bem, antes de saber como ele foi formado, a gente tem que conhecer aonde a gente está colocado dentro desse processo de formação. O território do Brasil ocupa uma área de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil é considerado um país continental, por conta do seu tamanho. Ele ocupa 42% da porção sul do continente americano e ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre esses dois países. Mas o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do Cabo Verde. O território a oeste dessa linha, ou seja, do lado esquerdo dessa linha, pertencia à Espanha e o que ficasse do lado direito, do lado leste dessa linha, pertenceria a Portugal. O objetivo desse acordo era acabar com as disputas de território desde que o novo continente havia sido descoberto, dois anos antes da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Aí a gente tem uma imagem do Tratado de Tordesilhas original. Aí a gente vê aqui, essa linha que é traçada, certo? Que divide o país entre Portugal, que fica do lado leste, e Espanha, que fica do lado oeste desse tratado. Ok? A ocupação limitava-se ao litoral do país. Os seus principais ciclos econômicos na época da colonização eram o pau-brasil, a cana, o ouro e o café. Esses quatro elementos movimentaram a economia do Brasil colonial no início da sua formação. A criação de gado veio com a expansão para o interior. A partir daquele momento que a gente saiu do litoral e foi para o interior, a gente começou a perceber que poderia trabalhar em outras atividades econômicas. Tudo que era produzido no Brasil era exportado para Portugal, que era a metrópole. Brasil, colônia, e Portugal, a metrópole. E o crescimento das exportações deu origem aos centros urbanos e às cidades portuárias. E Pojuca, por exemplo, hoje é uma cidade portuária, só que muito mais desenvolvida do que aquelas cidades que foram criadas no século XVI. Ok? Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!